E fala aí galera, beleza? Bom, acabei de chegar aqui de viagem, perto das 7 horas da noite, nem sei que horas são Cheguei em Patrocínio Paulista, onde eu tô fazendo estágio e a empresa que eu vou fazer é a Premix Eu tô agora aqui no centro de treinamento, deixa eu virar aqui pra mostrar As minhas coisas estão aqui, ó Eu acho que a chave já tá pra fora, deve tá aberto Tá aberto É pouca coisa, opa, é pouca coisa porque eu já tinha deixado muita coisa aqui e fui pro recesso aí de Natal ano novo A Ana que tá fazendo estágio comigo, que tá naquele quarto ali Bom, eu já tinha dado uma arrumada boa, deixa eu acender aqui pra vocês verem Tudo que tinha ficado, tinha ficado bastante coisa minha aqui, livro, caixa, muita coisa mesmo Tá ali, ó, tripé do canal, por isso que eu não gravei muito vídeo pra vocês E eu já dei uma arrumada aqui, deixa eu virar agora Eu já, e aí, opa E eu já tinha gravado em timelapse aqui, eu arrumando tudo Eu vou arrumar de novo, muito parecido, não vou continuar gravando Então, enquanto eu dou essa segunda arrumada aqui, eu vou deixar o timelapse E já volto pro vídeo de hoje, que é mostrando aqui, pelo menos o quarto agora De onde eu vou ficar aqui durante 60 dias do estágio Depois eu vou mostrar mais o que eu posso Tem tudo aqui, e eu vou comentando com vocês E se puder, eu mostro Então, bora pra mais um vídeo Tchau E é isso aí galera, deixa eu puxar a cadeira aqui Rapidinho, só pra gente conversar Antes de eu mostrar aqui, eu já arrumei tudo Já vou mostrar pra vocês Por que que tinha coisa minha aqui Por que que já tava tudo no jeito Porque eu vim no dia 17 de dezembro E fiquei uma semana antes Pra ir me acostumando, pra ir me adaptando à rotina Tal, conhecer o lugar E eu não queria já começar 2020 com essa tensão De não saber o lugar que eu vou Tudo Então, eu vim antes, já preparei Isso foi bom porque, por exemplo Eu ficava nessa cama aqui Que ela tá muito mais longe da internet Então, agora eu vou ficar naquela primeira Que eu acho que vai ser bem melhor E agora eu vou dar uma mostrada aqui pra vocês Como são aqui, tem três camas Só que esse quarto aqui vai ficar só pra mim Se vier mais gente aí depois de vídeo Mas tem bem mais quarto aqui Aí, aqui onde eu estudo Já dei uma... Tô lendo bastante livro aqui Então tem bastante coisa minha É... deixa eu ver Aqui eu saio lá pra ir pra cozinha Aqui é o banheiro Deixa eu ver Tem tudo Ele dá uma toalha também Tem uma toalha, né? Tá, acho que eu vou ter que pegar a minha Mas tem roupa de cama Tem tudo Aqui tem outro E aqui também, ó Aqui eu escovo o dente Eu passo protetor antes Esse aí Que é bem calor Então tem uns shorts aqui É... Esse é o lugar que eu vou ficar Durante 60 dias Eu vou mostrando mais coisa pra vocês Agora de novo Virar Mostrar bastante coisa pra vocês Lembrando que eu vou conseguir Fazer muito mais conteúdo lá no Instagram É... Outra coisa aqui A internet é um pouquinho fraca Então Eu vou ter que ficar mais tempo Lá na cozinha Ali na copa Que é onde pega a internet E aí eu não vou conseguir Ficar gravando muito de lá Mas eu gravo O que eu puder Passo o computador Edito lá e mando Vai demorar também um pouquinho Então Vídeos aí Que passar de 7 a 8 minutos Vai demorar muito Mas eu vou Tô na batalha aí Pra conseguir postar Bastante vídeo pra vocês Começar 2020 bem Com um vídeo top Mostrando estágio Mostrando trabalho E é isso galera Tô numa empresa Conceituada Aqui na parte Do opção animal Espero que dê tudo certo E que vocês gostem De todo o conteúdo Que eu vou montar Aqui pra vocês Aí eu vou evoluindo Um pouco mais as edições Nesse ano Que eu prometi pra mim mesmo Que ia mudar Outra coisa que eu vou fazer aqui E já aqui Enquanto eu tô no estágio Eu vou Ir atrás Correr atrás É a parte de inglês Eu vou Começar a aprender a falar inglês Eu já falo mais ou menos Mas eu quero falar bem Pra colocar isso no currículo Eu tô olhando aqui Ver se não tô esquecendo nada Peguei cobertor Minha mala tá aqui Computador Tudo certinho Então agora Eu já vou Editar esse vídeo Hoje é dia 2 De janeiro De 2020 Então eu já vou tentar Mandar hoje mesmo Pra vocês Vocês acompanhar esse conteúdo Lembrando que agora Não vai ter mais dia certo Segunda, quarta e sexta Pode ser que tenha todo dia Pode ser que tenha Pelo menos um vídeo na semana Vai ter Tá Então eu vou fazer muito conteúdo Pra vocês Tudo na área de veterinária Zotecnia aqui Que é muita parte Zotecnia Vocês vão acompanhar Agora eu vou comer Alguma coisinha ali Que eu tô com fome A Ana já chegou Conversar um pouco com ela E trocar uma ideia Enquanto eu tô Mandando um vídeo Pra vocês Beleza Então valeu Você que ficou até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau